Bom, qual o mundo que você esperava, decidiu fazer um tutorial de como fazer minhas edits. Muita gente fala, ai deve ser muito difícil, e vou mostrar que não é. A primeira coisa que você vai precisar é do Gacha Club ou Gacha Life, tanto faz. Daí, você vai abrir e vai ter isso aqui. Agora, o que você vai fazer? Está vendo que aqui nós temos bastante ferramentas, certo? Eu vou usar essa daqui especial que se chama Mágica. Isso mesmo. E a única coisa que você vai fazer é pegar o OC e passar esse pincel por toda a OC. Então vamos lá. 3, 2, 1. Está vendo, gente? Olha só como está ficando a Edith. Está vendo? Está vendo? Olha. 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 Isso. Está vendo, gente? Daí você espalha bem. E pronto. Esse é o resultado final. Olha. Está vendo? Está vendo, gente? Como funciona? Podem testar. Aí. Provavelmente vai funcionar. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Adios. 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 Adios.